E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft E galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que tá passando aqui no meu canal pela primeira vez Ou ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho pra que você receba as notificações de todos os meus vídeos Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos E deixa no comentário seu nome e o desenho que você mais gosta, o personagem que você mais gosta Pra que eu possa mandar um salve pra você no próximo vídeo, ok galera? Então, sem mais enrolações, se embora pra hora do salve galera Maradrica, Breno, Caio, Sanatia, Kaique, Guilherme, Igor, Diego, Maria Clara, Gabriel, Miguel, Brian, Eric, Samuel Grace, Bruno, Maurício, Ítalo, Diego, Roger, Daniel, Quiruamora, Cláudia, Matheus, Edgar, Iago, meu brother Lourdes, Paulo, Pedro, Angelúcia, José, Leandro, Henrique, Angelino, Jefferson, Chiquinho, Enzo, Manuela, Luciana, Fernanda, Guinho André, Minifox, Olavo, Cristiano, Blake Allen, Lava Miranda, Felipe, Henrique, Murilo e Victor Galera, se você não escutou seu nome, não fique triste É muita gente pra mandar salve num vídeo só, ok? Então, quer ganhar um salve? Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se, compartilha com seus amigos E não esquece de deixar o seu nome e o desenho que você mais curte, ok? Então, sem mais enrolações, se embora pra hora do vídeo, galera! É, Darwin, você é mal pra caramba nesse jogo, hein? Rapaz do céu, você não sabe dançar Eu sou bom, olha só, dançando aqui, ó Ah, eu tô vendo, ó Você dança mal pra caramba, Darwin Meu Deus do céu, como você dança mal Ó, 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 que isso? Tu, tu, tô fazendo um combo aqui, ó Beleza, eu vou te mostrar pra você como é que dança Ó, 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 você tá vendo como é que dança? Ah, você vai roubar, não, você tá roubando Eu também sei roubar porque é você, ó Ó, você ia roubar também, ó Quer ver? Ó, quer ver como é que dança? Ó, 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 ó Quer ver? Ó, consegue? Você consegue? Você consegue? Ó, quero ver você dançar assim, ó Eita, peraí, ó A dança, a dança do bicho grilo, ó A dança do bicho grilo, ó Eita, pega, ó Olha esse combo de dança, ó Ó, quero ver se você pular e já cair, já cair de bunda, hein? Quero ver se eu pular e cair de bunda aqui, ó Quer ver? Ah, é, é difícil, é difícil Ó, ó, ó Eita, não consigo, não Não consigo Você é muito ruim nisso, Darwin Meu Deus do céu Caramba Cara, eu vou falar pra você, meu Eu gosto muito do Steven Você acredita? Você gosta dele? Eu gosto muito do Steven no universo Ops O que que será que tem aqui? Eita, tá chovendo, né? Que engraçado, meu Tá chovendo Essa chuva é assim mesmo Daqui a pouco passa, cara Daqui a pouco passa Daqui a pouco passa Mas que Mas que Eu quero entender que Você ainda tá dançando aí? Tô dançando aí Tô dançando Você vai ver que eu vou bater seu recorde? Você Vou bater Você vai cair duro de tanto dançando que você tá Eu quero entender por que que o pai fez isso aqui, ó Não cabe nada Não cabe nada Não cabe ninguém Não cabe Deixa eu ver É, ó Vai lá, vai Pera Vai Quero que cabe eu aqui, ó Cabe um peixe Só cabe um peixe Grande coisa Só eu É um peixe É que você tá muito gordo Você tá de brincadeira comigo, né? Ele não tá, não Você tá de brincadeira comigo, né? Você não tá, não? Não Eu, eu, eu Ó Então tá Vou ficar aqui, ó Pelo menos Ó, não preciso te olhar Não Você vai tomar Tomar as pancadas agora Ai, ai, ai Sai, 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 bala Sai Eu gosto tanto Ó, vem pra cá Eu gosto tanto do Steven Universe Que eu até deixei os designs estilo Steven Universe Você acredita? Olha aqui É, é verdade Tem uns coraçãozinhos, umas estrelas do Steven Universe Eu Será que eu consigo, pelo menos Hum Me Me parecer com ele Me Fazer uma poção Pra me parecer com o Steven Universe Que tal? Você acha que a gente consegue? Ah, mas você quer fazer de novo essas poções Lá vem você Ah, eu quero sim Eu gostei muito de se transformar no Ash Vem falar que você não gostou do Ash e o Pikachu Hã? Ah É, foi legal E o mais legal ainda foi o Fred O Fred foi demais, hein O Fred foi demais A gente viu o animatório que o Fred Meu Deus Deve falar que você não gostou Você gostou Você gostou É o que eu sei Então Vamos fazer a nossa poção Para se tornar o Steven Universe Vai ser Nossa, vai ser muito engraçado O quanto você tá indo? Sua cabeça Eu tô aqui no quarto Tô pulando na cama Olha só Que legal, ó Para, você tá muito agitado Vamos pesquisar Poção Para Se parecer Com o Steven Universe Ó Dessa vez aqui tem até mouse Ó Tic, tic Ó Ô louco Ó Ó Cê viu aqui? Caramba Por quê? Tem até mouse esse daqui Cê comprou o mouse? Tem Comprei o mouse Ah, lá vem Lá vem ele com essa fantasia dele Meu Deus do céu Comprei Eu já falei pra você Que hoje não vai ter isso Hoje vai ser Ah Não vai ter Hoje vai ser normal Hoje E nós precisamos de um escudo Ah Não acredito que você tem escudo E nós precisamos De biscoito de gato Aquele que o Steven gosta muito Ah Cê tá de sacanagem comigo? Cê tem também? Deixa eu ver esse negócio Manda aqui Manda Você me mandou essa sua varinha Essa varinha do Paraguai Aí que Cê Manda que eu tô Tá bom Tó Sem comer tudo Nossa, esse biscoito deve ser muito bom Nossa, que biscoito Nossa Que biscoito muito bom Sabe? Agora Você Sabe o que faz? Você pega tudo isso Ajunta E faz aquela poção Pra se transformar no Steven Universe Tá sabendo, né? Pera então Que eu vou lá Calma aí Calma aí Vai que eu tô olhando pra ver se o pai tá vindo Eu tô olhando Vai que eu Ai caramba Como esse meu irmão é lento demais Como ele é lento demais Deixa eu ver se eu Deixa eu ver se o pai Nossa, como o céu tá bonito Olha assim Olha Que céu bonito Que coisa Olha as nuvens Olha as nuvens como estão bonitas Caraca, maluco Eu gostei Eu gostei muito disso Nossa Então tá Então tá né Então Ó Vamos irmão Que o pai Que o pai não Tô indo Que o pai não chegou Rapaz A hora que o pai chegar Ó Oi Que que é isso Que é Você que comprou esse Esse quadro aqui Dessa menina Uhum Foi Cadê você? Aqui tá sua poção Quanto ele Deixa eu tomar um pouquinho Dessa coca Aqui Que coca Mano Que que é isso Poção do Steve Será que isso vai dar certo? Então É um, dois, três Vamos tomar isso aqui Ah Eita Eita E não é que deu certo mesmo Irmão E agora eu tô parecendo com o Steve Agora sabe o que falta? Aquele escudo Super demais Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Um cu que vai Que eu tô com fome Manda aquele escudo Para de dançar E manda aquele escudo Meu pai não vai acreditar Quando ele ver Que eu estou transformado No Steven O que que será que ele vai falar? Você tá todo estranho Com esse cabelo aí Ah Você achou? Você achou? Ah Você tá me sacaneando Você tá me sacaneando Só porque eu tô parecendo Com o Steven E você tá com inveja Você tá com inveja Fala o mesmo Mano Tô assim ó Nossa Que inveja Tá sim Porque você não tem Você não pode usar Esse escudo Super mega Hyper blaster Do Do De quem? Do Steven Do Steven Do Steven Sai da Dá pra você parar De sair daí? Agora que você não me Agora que você não me Vence mesmo Cara Agora Agora que você não me Vence mesmo Que você vai ver O hiper combo Mega Do Steven É um universo Que sabe dançar Muito Ó Ó Deixa eu colocar o som aqui Ó Nós Somos as cristal Gente Ó Ó Nós sempre salvamos o dia Eu pensei que não podemos Como é que é? Com baixa covardia Até caí morto aqui Como você canta mal irmão? Eu canto mal Não acredito Eu não canto mal não Como você canta mal? Canta de novo o refrão Canta Canta Nós Somos as cristaldas E o canto é muito Quer saber? Quer saber? Eu vou ligar pro pai Então pra ele vir aqui Ó E ver você Steve Pra te dar uma bronca Não Você tá de brincadeira comigo? Não Não Galera Aí de casa Olha como Nossa Que bonito Olha o por do céu Que bonito Vem cá irmão Vem ver o por do céu Que bonito Que bacana Galera aí de casa Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o like Inscreva-se E compartilha com seus amigos Passa no canal Do cabeçudo Do meu irmão Darwin Deixa like Se inscreva no canal dele Compartilha com todo mundo E deixa nos comentários Se vocês gostaram do Como é que é? Irmão Gumball Steve? Gumball Gumball Universe? Gumball Universe Então Um incrível mundo de Steven Então é isso Nossa Mas tá escurecendo rápido Daqui a pouco O pai tá chegando Então É isso aí Ah Você quer saber? Eu não vou me Eu não vou tomar uma poção Pra sair Pra me recuperar Normal não Eu quero ver O que o papai vai falar Ele vai ficar muito bravo Ele vai falar Que cadeira é esse Garoto? Eu vou pegar a câmera Pra filmar tudo E colocar no YouTube É isso aí Então se vocês querem Mais vídeos desse tipo Deixa o like Deixa nos comentários E deixa também Mais estilo De personagem Pra que a gente Possa fazer Caraca Maluco Que legal Olha aqui Dá pra ver Todos As constelações É isso aí Galera Fui Tchau 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 Tchau